...muito mais difícil emocionalmente pra mim, que é o momento de cantar a música em homenagem a pessoa que eu mais amo no mundo, que é minha mãe, que é Maria. Quando eu tinha 16 anos, muito angustiada por coisas que aconteciam dentro de casa, peguei, fui no meu vizinho, isso em São Miguel Paulista, peguei um violão, peguei um pedaço de papel, peguei a caneta e comecei a escrever, a extravasar tudo que eu sentia no peito. Quando eu olhei, tinha nascido Maria, foi a primeira canção que eu fiz na minha vida, eu recordo exatamente, eu tinha 16 anos. Eu disse, bom, a partir daí eu acho que eu posso colocar as coisas num papel, quem sabe transformá-las em música. E o interessante é que essa música eu gravei, homenageei minha mãe em vida e nunca mais eu consegui cantar, não consegui cantar porque a emoção realmente era muito forte e piorou mais ainda num dia que eu a perdi. Eu tenho tanto amor por ela que até hoje, quando o vento bate no meu rosto, eu sinto o perfume da minha mãe. Então, vou tentar, vou tentar ir cantar. Maria, que é a dona de tudo. Obrigada, mãe. Te amo, te amo, te amo. Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria, sou sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu deva seguir Maria oculta a minha face Às vezes preciso mentir Mas não te escundo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não crescer Maria oculta a minha face Maria, pra você não crescer Maria, sou sangue e tua mãe Sou sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me põe pra dormir Sou tua criança e tua mãe Sou tua criança e sem graça Maria, pra você não crescer Maria, Maria, Maria Maria, 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 Maria